Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Podcafé, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai aprender a monitorar de cima de uma moto. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de News Sales da C-Software, e aqui o comercial é igual um NOC, 24 por 7. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da C-Software, e é pra mim um prazer receber ele, que é um harleiro raiz, o professor Mário Moura. Boa noite, boa tarde, boa o que for, aqui Mário Moura, é um prazer estar aqui com vocês, infelizmente não estou em cima da moto, o pessoal aqui do Podcafé não me mandou um estúdio que eu pudesse ficar em cima da moto pra gravar, mas tá valendo, vamos junto lá. Seria uma ideia bacana, né? Então, professor, eu sei que você já esteve aqui conosco, já é o segundo Podcafé que a gente tem o prazer de receber o professor Mário Moura, mas pra aquele ouvinte que ainda não ouviu o episódio anterior, vale a pena, é imperdível, é um dos nossos episódios hit aqui do Podcafé. Fala um pouco aí sobre o que é o Mário Moura, da onde você veio, pra onde você vai, etc. Rapaz, essas perguntas existenciais são complicadas. Ele veio de Harley, isso eu sei. Eu vou passar horas aqui falando sobre isso, não vai dar certo. Eu sou Mário Moura, sou professor de pós, sou executivo de TI, mas mais importante, sou aficionado em tecnologia, sou apaixonado por monitoração, por um acaso é o tema que nós vamos falar aqui hoje, sou apaixonado por gestão de serviços, e acima de tudo, raleiro convicto, como nosso amigo Diogo aí, então gosto de curtir as estradas, gosto de curtir, rodar bastante, e nas horas vagas, a gente faz o quê? Vai brincar de monitoração e gestão de serviços. O povo é doido, faz parte, mas tá valendo. É isso aí, sensacional, professor. E hoje falando um tema extremamente importante, que é justamente a questão do monitoramento, né? Já dizia aquela célebre frase, o que não se mede, o que não se não monitora, não se gerencia. Então, pra começar, professor, por que monitorar? Qual é a principal entrega do monitoramento pra tecnologia de informação? Diogo, eu diria o seguinte, vou dar um passo atrás. O que a TI tem que entregar pro negócio? Antes de tudo, disponibilidade. Se não entregar o ambiente funcionando na hora certa, com desempenho certo, com a funcionalidade certa, esquece. Não adianta ser bonitinho. Cabeças vão rolar, né? Se não entregar a disponibilidade, cabeças vão rolar lá dentro. Exatamente. A única chance da empresa atingir o valor, atingir o que ela espera dos seus clientes, é, no mínimo, tá tudo funcionando bem. E aí cai num problema grave, cara. Se você não sabe quando tá fora, e aí? Vai esperar o seu cliente reclamar? Vai esperar ele xingar aí nas redes sociais e falar mal da sua empresa, cara? Ferrou. Então, nesse esquema, antes de falar de monitorar, tem um ponto importantíssimo. A TI tem que entregar o ambiente funcionando bem. E aí, cara, cai num ponto grave. Quanto tempo eu gasto pra identificar essa falha? Entre identificar a falha e resolver, tem um período aí de detecção. E quem que detecta? Pode ser o nosso cliente, que é o pior cenário, ou você começa a monitorar isso. E ao monitorar antecipadamente, você detecta antes o cliente e resolve antes do cliente. Ou seja, o mundo pode estar quebrando, mas ele não percebe nada, porque você resolveu antes. Então, o grande foco do monitorar, cara, a beleza do monitorar é o quê? É você se antecipar às falhas, você se antecipar a possíveis eventos. E atuar antes que o nosso cliente esteja sofrendo lá na ponta. É que nem você, quando tá lá pilotando a sua Harley pelo interior de Goiás, rapaz. E tá lá pilotando, e você não tem um painel de instrumentos. De uma hora pra outra, cara, sua moto para de funcionar. Você não sabe se é combustível, você não sabe se é temperatura, você não sabe nada, cara. Ela simplesmente para. Aí você vai esperar um reboque chegar, duas horas parado, pro cara virar e falar assim, ô Mané, você não botou combustível aqui, não? Pane seca, né? Pane seca. Com um simples reloginho de combustível, você vai saber que tá caindo, opa, acendeu a luzinha, vou parar ali pra botar gasolina, cara. Então não tem jeito. É, imagine você dirigindo, literalmente, no interior de Goiás, com sua moto pra cima e pra baixo, e não ter, literalmente, um único painel de instrumentos. E pode ficar mais legal ainda, tá? De noite, sem farol. E sem lua. Então você, sem painel, sem lua. Aí a situação fica caótica. Você dá pra ele uma moto dessa de dois tempos aí, bem nojenta, sem nada no painel, e deixa aí, solto. Não, cara, sem luz, sem farol e sem lua. Você não tem ideia se tá balançando, se você vai pra cima, vai pra baixo, se você cai ou não, cara. Você tá na sala escura. É dirigir às cegas. Aí, dependendo da região de Goiás que ele andar, ele vai ser abduzido, com certeza, entendeu? Porque tem um voador de roda por lá. Se for ali, se for ali, paraíso é certeza, né? Aqui, sem dúvida. Então, assim, brincadeiras à parte, monitorar é você, de alguma forma, ter um norte, ter alguma coisa que te guia e te mostra que você está indo no caminho, não está indo no caminho, se tem algo estranho acontecendo, se tem algo que pode te atrapalhar e te impedir de chegar no seu destino. Então é bem nessa linha, tá? É de você antecipar e antever o que vem pela frente. Você, ouvinte aqui, que tem cliente ligando puto, esse podcast é pra você. Você tem que saber antes do cara ficar revoltado, né? É isso aí, cara. Proatividade, monitoramento pra ser proativo. Exato. Ser proativo e não reativo, né? Se o cara tá te ligando, se você tá recebendo um chamado com problema de disponibilidade, problema de performance, pode saber que o seu serviço de monitoramento, seja lá o qual for, não está bom. O bom monitoramento, ele passa despercebido. A realidade do cara da TI, na verdade, não é nem uma moto sem sinal, né? Ele vai ter ali, sem painel, 20, 30, 100, 200 motos, cada uma indo pra um lado e sem painel de nenhuma delas, né? Exato. É muita informação ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, você tá falando num ambiente que tem on-premise, sei lá, sem servidores. Fora tudo aquilo que tá na nuvem espalhado. Sem falar que aqueles serviços que você ainda precisa e que não estão sob sua gestão. Seu e-mail tá num provedor qualquer aí, no Google, na Amazon, o que for. Você tem DNS que tá num outro canto. Quer dizer, você tem um monte de gente que, de forma conectada, vai te ajudar a oferecer serviço pro seu cliente e você não tem ideia qual parte desse quebra-cabeça tá com a peça errada. E você tem que montar esse quebra-cabeça inteiro e ninguém te falou qual peça tá fora do lugar ou qual peça tá errada. Isso é um negócio muito fantástico, Mário, porque quando a gente fala de monitoramento e começa a se entender quais são essas peças do quebra-cabeça, você começa a discutir TI a nível de negócio. Porque quando você fala, pô, a tua aplicação lá, o teu front-end, o que que precisa? Pô, precisa de um banco de dados que tá naquele servidor tal. Precisa de um front-end que tá, né? Tem um monte de elementos que tão trabalhando juntos pra aquilo funcionar. E quando você tá monitorando tudo, você passa a poder monitorar o negócio e o funcionamento dele, o que é muito diferente de você tá monitorando uma máquina, não é isso, né? Tem uma lógica muito mais interessante por trás. Só aproveitando que ele falou das questões de monitoramento de negócio, eu acho que até a gente pegando o que você falou também, professor, do movimento híbrido, né? O NOC de hoje, quando a gente fala de NOC, ele não pode ser mais o mesmo NOC que era há quatro, cinco anos atrás, onde era basicamente monitoramento de rede, infra, etc. Verde e vermelho. Queria só saber se tá apto ou tá down. O monitoramento de hoje vai muito além, né? Tem que ser considerar o ambiente híbrido, se tem soluções que estejam aptas a monitorar esse tipo de ambiente. E temos que ter o conceito de negócio. Vamos pegar, por exemplo, no conceito, vamos lá, de sistemas bancários. Então, o negócio agência é um negócio. Se o negócio agência estiver down, o que que vai impactar? E pra o negócio agência está funcionando, o que que envolve? Ah, envolve ali essas máquinas, esses bancos de dados, esses serviços da nuvem, diversas coisas pra aquele negócio de down. Então, pro gestor ali, ele quer saber se o negócio agência está funcionando ou não. Ele não quer saber se a máquina XYZ tá batendo 100 de memória ou tá com o disco acabando, entendeu? Pra ele, o negócio em si que é o importante. Isso aí é fundamental pro conceito novo de monitoramento. Não sei o que vocês pensam. Diogo, isso é interessante. Imagine uma visão, uma pirâmide, em que na base da pirâmide você tem infraestrutura básica. Nós estamos falando ali de rede, de storage, de hardware. É importante monitorar a base da pirâmide, claro, porque como ela é a base da pirâmide, se ela por um acaso é fraca e cai, despenca tudo que está acima. Então, assim, é essencial que você monitore a base. Só que na medida em que você vai subir nessa pirâmide, então, como comecei lá embaixo com o rede, depois com o storage, depois com o servidor, depois com o sistema operacional, com o software básico, com o banco, com o midware, você vai subindo, cada vez que você sobe num nível de abstração, você vai aproximando o negócio. Só que você ainda está monitorando um servidor específico. Lá pras tantas você descobre que uma aplicação, ela roda em vários lugares pra ela funcionar. Então, você começa a ter uma visão da aplicação, mas num contexto mais amplo. E aí, essa aplicação, na verdade, a soma de um conjunto de aplicações, ela é um serviço. Então, antes eu estava falando de monitorar o Oracle específico, ou monitorar uma aplicação de CRM. Mas eu começo a monitorar, então, na verdade, o processo de faturamento fim a fim. Opa, já é outro nível de abstração. Depois, você vai pro nível mais alto ainda, que é, neste horário, eu deveria vender por exemplo, se fosse passagem aérea, 100 passagens por minuto. Eu estou vendendo agora 5. Eu estou tendo um problema de infraestrutura, estou tendo um problema na TI, ou o negócio está tendo um problema. Uau, aí é um monitoramento bonitácio, né? Todo cruzado. Você tem visão de negócio ao ponto de ter ali indicadores de performance do negócio. Isso. Então, quando a gente vê hoje os principais players de mercado, as principais ferramentas e as empresas com uma elevada maturidade, elas já estão nesse nível. E o que é legal é o seguinte, você começa lá embaixo da base da pirâmide, falando da infra, vai linkando esses elementos, monta um modelo de serviço na sua monitoração, depois você vê quais serviços suportam o processo de negócio e você faz esse drill down. O que é legal disso, que a gente está falando primeiro, primeiro cenário, um cenário de falha, ou seja, o negócio, teve uma queda no negócio, qual elemento falhou? Este é um cenário. Um outro cenário, eu não identifiquei falha no negócio, mas estou verificando que se esse por um acaso seguir nessa curva de crescimento, lá na frente eu vou estourar. Então, eu começo a alarmar antes da falha. Então, eu saio de uma visão reativa e passo para uma visão proativa. Faz um capacity planning realmente ali, de acordo com a sua demanda. Exatamente. E aí, cara, você vai para um próximo passo. Você pega tudo isso, joga no data lake e começa a colocar a visão do negócio em si. Cara, quando você consegue chegar nesse grau de maturidade, claro, isso gasta tempo, isso gasta investimento, isso gasta muito capital humano, você precisa ter gente boa para modelar isso, a modelagem é pesada. Você precisa sair daquela visão de Ciro, da TI isolada do mundo e ir para a questão de TI e negócio para ser uma coisa só. Então, é aquela criação conjunta de valor mesmo que o ITV4 fala. Cara, quando você chega nisso, é muito bonito. Eu falo bonito porque, assim, eu já tive o prazer de conhecer e já estar em estruturas em que a gente sabia que determinado dia, tal horário, tal transação era muito importante. E se naquele horário estivesse abaixo, nós avisávamos o negócio que tinha algo acontecendo de errado. Então, você inverte. A TI começa, ao invés do negócio reclamar com a TI, a TI começa, inclusive, a avisar o negócio. Olha, tem coisa estranha acontecendo. Essa queda aqui, não foi da TI, mas tem algo estranho acontecendo no negócio. Confere aí. E isso é muito legal. Então, quando o povo fala de Nokia, cara, para mim o Nokia, o conceito Nokia, aquele de redes, que você falou de quatro anos atrás, eu diria de vinte anos atrás, quando a gente falava de monitorar a rede lá atrás, esse conceito já acabou. Só que é um negócio engraçado. Eu só falo de up and down, literalmente, era ping vinte anos atrás. E CMP. Cara, e venhamos e convenhamos. Tem muito lugar que a gente vai hoje e não tem isso ainda. Ainda tem. Infelizmente, ainda tem. Então, tem muito lugar que você precisa realmente começar do zero. E aí, vale até um questionamento. Por onde eu começo? Eu começo pela base da pirâmide ou começo pelo alto? A gente tem várias ferramentas muito legais de mercado, muito legais de mercado, em que você passa a monitorar o site em tempo real, vendo variações, vendo tempo de serviço, olhando a experiência do usuário. Então, você começa a fazer o quê? Ao invés de monitorar a infraestrutura, que pode ser caro e demorado para desenvolver essa monitoração, eu vou para um outro extremo. Eu passo primeiro a monitorar a experiência do cliente, que pelo menos eu sei o como o meu cliente está sofrendo, na medida em que eu vou preenchendo as camadas de baixo e evoluindo para que elas se encontrarem. Então, eu já conheço várias empresas que, como perderam essa etapa do monitorar a base, elas foram para o contrário. Deixam monitorar a experiência do cliente e começam a monitorar lá do alto. E, com o tempo, com o dinheiro, com o investimento, eu vou descendo e monitorando, não o bottom-up, e sim do topo para baixo. Do topo para baixo. Top-down. Agora, é bacana esse conceito do top-down também, porque eu acredito que exista uma resposta um pouco mais rápida, porque você está tendo ali um impacto direto com o cliente. Você tem, assim, eu digo resposta no sentido até a nível de gerência, né? Você pode ir embora. É, porque o que acontece? É, a TI não está conseguindo aqui investimento para fazer monitoramento da infra e tal. Quando você faz uma experiência do teu cliente já direto, de largada, você consegue demonstrar muito mais rápido a eficiência daquilo numa esfera em que a tua diretoria vai entender. numa esfera em que o pessoal de negócio vai ter uma percepção muito mais clara do que a TI está oferecendo, né? Perfeito. Ou não, pode ser que você discorde. Dependendo do estado, a TI não está oferecendo. Mas é, mas esse desafio de como é que a TI vende isso para a gestão é sempre uma questão, né? Porque, assim, galera, aumenta a verba da TI, mas como é que é isso, né? Como é que faz essa construção? Você tem que mostrar resultados. E a brincadeira que eu faço, está me ensinando, é o seguinte, monitorar a base é investimento em quem? Eu falo que quando você vai construir uma casa, você vai fazer fundação, você bota uma grana absurda, um monte de dinheiro, o que você tem? Você cava um buraco, enche de cimento, enche de pedra, enche de ferro e ao final de dois anos de trabalho e muito dinheiro gasto, o que você tem? Um buraco tampado. É, só que tem buraco tampado. Buraco caro tampado, né? É, buraco caro. Mas é um buraco pronto para ser erguido a casa, você não queria a casa, é aí que está o negócio. Todo mundo aqui sabe o desafio que é encher um buraco, entendeu? Se conseguir um buraco já é um desafio. É complicado, o negócio dá trabalho. Você monitorar o servidor, você monitorar esses ambientes, você pode falar o seguinte, pô professor, mas você pode usar uma ferramenta gratuita, tem várias ferramentas gratuitas no mercado que o pessoal utiliza, verdade, só que você tem o custo de configuração, de manutenção, você tem toda a parte de correlação, você tem um investimento, tem um capital intelectual envolvido ali que não é barato e que você investir nisso, cara é legal, é legal, mas a maturação é lenta. É, eu gosto de bater na tecla, é free se o seu tempo não vale nada, porque você acaba gastando muito tempo, você está reinventando a roda e se, por exemplo, você contratou um cara para reinventar a roda, se esse cara sair da empresa, você vai ter que reinventar a roda de novo. Exatamente. E às vezes de outra maneira, né, e aí que complica bastante. Eu vou ser, eu posso dizer, eu sou o antiético daqui, eu vou falar, vou falar, você profissional de TI, que a sua solução é free para tudo, meu querido, tu não é profissional, tu tira esse crachá, que tu não é profissional coisa nenhuma, que a solução profissional não é ser, tipo, pelo amor de Deus, é uma irresponsabilidade, um cara de TI, eu já vi isso acontecendo, em grandes empresas até, um cara de TI... Não por falta de verba, né, por preferência, né, vamos deixar bem claro, que às vezes é questão de verba. É, entre não ter nada e ter uma ferramenta free, tem uma ferramenta free, mas tem uma ferramenta free já pensando em alocar verba para... O cara tem verba, aí ele chega para a diretoria e fala assim, não, tá vendo aqui esse X mil que tá gastando aqui, vou botar um sistema free aqui, vai ser de graça. Aí a diretoria, nossa, olha como ele é bom, parabéns, bota um negócio de graça. Aí o cara bota em risco a empresa, ele bota em risco o negócio, ele bota em risco até a própria carreira dele e ele, pô, tem que dar continuidade no negócio completamente, pô, que existe um tempo, que exige energia absurda. Cara, o cara, isso não é postura profissional, cara, isso não é. Mr. Anderson, esse ponto é interessante pelo seguinte, eu falo que ferramenta é boa a ferramenta que você sabe usar e usar bem. O que eu quero dizer com isso? É que nem o cara que muda para casa nova, compra uma furadeira, você pergunta para ele assim, ah, você comprou a furadeira, eu comprei. Sabe usar? Não. Já fez furo? Não. Bom, para que você compra a furadeira? Então, assim, é aquela coisa, qualquer ferramenta, ela atende um objetivo específico. E eu acho que existem nichos em que as ferramentas em que não exige o pagamento de licença, eu vou usar esse termo, porque para mim não existe nada grátis, porque o profissional que mantém ele é pago, então não existe almoço grátis. Com certeza. Então, existem ferramentas em que ela não tem o custo de licenciamento, quer dizer que ela é gratuita? Não, porque você tem que manter todo o ambiente, tem que manter estrutura, servidor de abacuado, e que elas atendem muito bem, e que para um determinado negócio, em função da relação custo-benefício, é justificável. Poxa, eventualmente, até no ambiente de missão crítica, desde que você use a ferramenta de forma adequada e dentro do que é esperado, cara, perfeito. Eu conheço grandes empresas que são baseadas em ferramentas sem licenciamento associado, mas que montaram uma estrutura enorme de pessoas com conhecimento técnico avançado para sustentarem essa estrutura. Ou seja, elas abdicaram do uso do pagamento de licenciamento para investir nas pessoas do time. Cara, se é certo ou errado, é uma questão de estratégia da organização. Sim, é possível. É possível. É possível. Mas a continuidade, ela pode, dependendo do grau de... o quão crítico é o que está sustentado para aquela ferramenta, é possível. É, e principalmente, assim, o valor do... quando você fala dessas ferramentas, normalmente você precisa de desenvolvedores, o pessoal ali que faz escrito, etc, né? E até a gente pegar o nosso último episódio aí, que eu acho que é o episódio 69, onde a gente falou sobre a falta do profissional do dev no mercado. Você não tem, cara. Simplesmente, cara, cadê o dev? Não tem. O cara hoje com a possibilidade do Any Air Office estar trabalhando para qualquer lugar do mundo. E todo mundo sabe que fora do Brasil se paga muito mais. Então, os bons profissionais estão indo para fora. E basicamente, não tem profissional aí no mercado. Então, você entra numa jornada dessa. Amanhã ou depois, você vai gastar muito mais, às vezes, com a consultoria que vai ter que prestar um serviço de customização ou de monitoramento de um determinado serviço ou aplicação. Ou isso, você vai deixar de monitorar. Vai começar a ficar aquela cama. Ok, está mais ou menos aqui. Eu monitoro mais ou menos. Então, é por isso que a gente... Normalmente, eu defendo sempre as soluções licenciadas, né? Que tem todo um background de grandes profissionais ali trabalhando por trás, que vão estar desenvolvendo e aprumorando as tecnologias no dia a dia. Porque o monitoramento de hoje, com certeza, vai ser diferente do monitoramento de amanhã. Novas aplicações vão surgindo. Vamos pegar o Microsoft Teams. Alguns anos atrás, nem existia. Hoje, em grande parte das empresas, é fundamental. Então, você tem que monitorar aquilo ali. Então, são coisas que eram imprevisíveis, né? Então, você pegar isso da solução Pessoa, o que vai acontecer? Você vai ter que desenvolver aquele script. Não está pronto ali. Então, assim, se torna algo realmente cansativo. É uma briga de gato e rato ali, sempre correndo atrás e para tentar alcançar. Eu não sei se vale a pena, entendeu? É, aí volta naquela discussão mais básica, né? Não existe almoço grátis. Fato. Não existe. Vamos falar assim. Ah, não. A solução é gratuita. Concordo. Ela é gratuita porque não exige no explicamento. Mas, tem uma série de poréns. E aí, o que eu falo é o seguinte. É essencial você saber o que você busca na sua organização em termos de valor. E voltando naquele ponto que a gente estava falando aqui, que é, é importante monitorar a base? É. Eu não tenho tempo para isso. Poxa, se eu não tenho tempo, foca onde o cliente sente a dor. Pelo menos você percebe o que o seu cliente está sentindo. Qual que é o ponto que acontece? O cliente vai reclamar e você não tem ideia de onde está a falha na sua base. Por quê? Você sabe que o cliente está vendo. Você está vendo que o cliente está lenta a sua web. Está lenta a web. Mas, qual o elemento está lenta? Eu não tenho nem ideia. Porque eu não monitoro a base. Se é o IES, se é o seu banco de dados. Enfim, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas, por isso que assim, você monitorar do todo, ele é essencial. A questão toda é, não tem dinheiro. E aí, não monitora? Pelo amor de Deus, não faça isso. Monitora. Mas, escolha. Então, assim, cara, vou começar, por exemplo, pela visão do usuário. Ou não. Eu tenho empiricamente mais falhas de rede. Então, cara, veja onde está a dor e direciona a dor. Para, com isso, você ter um maior direcionamento. Vou dar um exemplo simples. O Diogo ali está com a linda camisa do Avespa ali, né? Ela está sacando o Diogo. Está com a camisa ali da Harley ali, né? Eu poderia ser pior. Você poderia ter falado que eu estava com a camiseta da BMW, alguma coisa assim. Eu ia achar que você estava me estranhando, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, tem algumas, e aí não importa a marca, tem algumas empresas que oferecem painéis das motos minimalistas, em que ele tem o quê? Ele tem, basicamente, seta, tem indicação de que você está com a marcha engatada, e tem uma luzinha de combustível que acende quando está quase acabando. E velocínico. Acabou. Mais nada. Mas você fala assim, poxa, mas tem tanta coisa importante? Tem. Mas o que é o básico do básico do básico? Saber a sua velocidade. Se a certa está ligada para um lado ou para o outro, para você não morrer porque alguém está te pelando. E se tem combustível, se não tem combustível. Várias, inclusive... Os nossos amigos da Royal Enfield aí, né? Mas é aquela coisa. Se eu não posso investir em tudo, cara, o que é o básico? Onde dói? Combustível dói. Não dá para tirar isso. Então, é muito do princípio da dor. Onde está doendo? E vai também da importância do que você está monitorando, né? Porque esse exemplo da moto é magnífico, porque imagina se fosse um avião. Não, esse aqui é um avião com um minimalista. Só vai ter aqui. Só vai ter sonitor básico aqui. É, ó, peixão. Vamos ter que pausar agora, porque acendeu a luz, entendeu? Porque se eu fosse acerto, vai lá para o poço. Então, assim, se o teu negócio é para dar uma voltinha ali, tudo bem. Agora, se o teu negócio é para decolar e voar, meu querido, você vai ter que monitorar essa gravidade direita. É, isso aí. E aí, a beleza disso, do que é importante, volta para aquele ponto que a gente indicou de, primeiro, cara, foque naquilo que é mais crítico para o seu negócio. Segundo, garanta no mínimo o reativo. Garantir o reativo estar maduro, cara, começa a olhar o proativo. Eu consigo ter níveis intermediários de monitoração, em que eu possa ser alarmado e, com isso, evitar um problema futuro. Cara, você ganha tempo com isso. E, com isso, você consegue executar ações antes do cliente perceber a falha. Então, eu consigo botar uma máquina a mais na nuvem. Eu consigo liberar um espaço em disco. Eu consigo subir uma instância. Eu consigo fazer uma série de ações que, num contexto só de reação, eu esperaria cair ou destruir valor para tomar uma atitude. Cara, você começa a dar um salto gigantesco. Agora, a gente cai no extremo oposto, hein, Diogo? Que é o quê? Eu gastei uma grana, olhei as melhores ferramentas e tenho hoje toda a minha base monitorada. Eu tenho aplicação, tenho serviço, tenho segurança, tenho capacidade, tenho tudo. Aí, o maldito do storage cai. Quando o maldito do storage cai, cara, vai me gerar 40 mil alarmes por vez. Tudo caiu de uma vez. Tem alarme para tudo quanto é lado. E aí, eu vou inundar meu time com uma quantidade absurda de alarmes e o time não sabe para onde olhar. Porque tem tanta informação simultânea que ele não sabe se é de comer, beber ou passar no cabelo. O que caiu? Tudo caiu. E aí, a gestão do alarme aí é fundamental. Criar dependência. Aí, você tem que conversar com a gente, porque eu vou te indicar uma ferramenta que você cria dependência. E aí, você vai ter... Mas a questão de alarme é algo muito crítico em monitoramento, né? Às vezes, os marinheiros de primeira viagem, o que você vai monitorar? Acerta alarme para tudo. Aí, de repente, depois de três, quatro dias, ele nem olha mais. Porque é aquela coisa. Toda hora chega notificação. É mais ou menos o seguinte, para aqueles usuários, imagina assim, seu Instagram, você deve ter aí ativo quando alguém te menciona, alguém te comenta. Legal, bacana. Agora, imagina, por exemplo, aí, grandes celebridades, o Neymar. Se ele deixa o alarme ativo, bicho, o cara... O celular não ia parar rápido. Exato. Ele não ia funcionar mais, porque a quantidade de alarme que ia chegar. Então, o excesso de alarmes e o alarme mal setado, né, professor, pode deixar seu monitoramento praticamente um monte de luzinho ali que não serve para nada, né? Cara, alarme tem dois aspectos aí, Diogo, que são essenciais. Você falou bem. Um cenário. Vermelho não pode ser normal. Se tem alarme, cara, alguém tem que tomar uma ação. Se você acostuma com alarme vermelho... Sabe aquela pessoa que sempre fala que está doente? E aí, como é que você está? Ah, eu estou doente. Décima vez que você encontra a pessoa e vê que ela está tomando golo na rua, está tomando cerveja com o Diogo na minha grande... Porra nenhuma, você fala assim. O dia que ela estiver, ninguém acredita. É lógico. Ela fala tanto que está doente, que na hora que ela realmente está, ninguém acredita. Então, quando você tem um excesso de alarmes, alarmes que estão sempre vermelhos, cara, ferrou, porque você não acredita mais no mesmo. E aí, nesse cenário que você tem que fazer, sua monitoração tem que ser viva. Você precisa o tempo todo ir analisando seus thresholds e garantir que eles estão atualizados. Cara, o negócio muda, o ambiente muda. Por que raio seu alarme está fixo? Não faz o menor sentido. Setar os thresholds de forma correta, eu acho que é a parte estratégica do monitoramento, né? Se você chegar lá e achar que o que você setou no primeiro ano vai ser igual ao de hoje, sinto muito, você está defasado, você não sabe nem o que você está fazendo, não. Como diria o Mr. Andrews, tira o seu crachá. Tira, tira o crachá que você é moleque. E é o tal do threshold, né? Sim, sim. Sinto que várias ferramentas, elas têm limites dinâmicos, o que é bem legal para isso. Este é um cenário. É o sensacional, é o ideal, né? Uhum. Boa tarde, capitão, seja muito bem-vindo. Prazer em receber o senhor aqui para pilotar nossa nova aeronave. Paz, o prazer é todo meu, eu estou muito empolgado com essa aeronave nova de vocês. Não, fantástico, vou te apresentar aqui. Olha, aqui ficam os assentos, né, para passageiros e tal, e aqui, é claro, fica o cockpit. Está aqui o cockpit para o senhor, por favor, sente aí, fique à vontade. Tá, mas cadê os mostradores? Não, não são os mostradores, é o mostrador. A gente tem uma visão minimalista, tem um mostrador só aqui, velocidade, velocímetro. Tá, mas altitude, temperatura, velocidade do vento... Não, 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 tudo superestimado, a gente está trabalhando aqui só com a velocidade, no caso, aqui nesse avião. Mas nada, tipo assim, combustível, mas nenhuma informação importante. Não, tu tem, tem, tem aqui o farol, ó, tem esse botãozinho aqui, acende o farol, apaga o farol. Porra, vocês, farol, mas e os outros, o resto? O que eu vou fazer com o farol, cara? Não, é assim, é superestimado, entendeu, é, tem, o tanque está cheio, você pode ficar tranquilo, entendeu, é, é muito longe, vocês vão, é, é intercontinental aqui, né. Como é que é embaixo, hein? Porra, embaixo do que, cara? É, onde vocês vão sobrevoar, assim, é muita terra, muita água. Porra, com esses mostradores aí, eu espero que seja água, né. O outro cenário é o seguinte, eu tenho, de alguma forma, um desenho do meu ambiente, uma modelagem do meu ambiente na ferramenta. De forma que, se eu tenho três elementos interligados e caiu o nosso central, ao invés de eu abrir um alarme para o nosso central e para os três interligados, ou seja, ao invés de abrir quatro alarmes, eu abro um só, eu começo a falar de correlação, que é como você consegue juntar alarmes, agregando valor, então você reduz a quantidade de alarmes, mas você não perde a qualidade da informação. E aí, ao invés de você ter que atuar nos três servidores e no switch caiu, você viu que só o switch caiu e que resolve só o caso dele. Tem um passo o seguinte, que já são ferramentas mais inteligentes, que conseguem fazer toda essa junção das informações, toda essa correlação das informações, reduzindo o volume de alarmes indevidos. Cara, monitoração viva, com thresholds dinâmicos, com ajuste dos thresholds, e claro, tendo ainda uma camadinha extra de correlação, meu amigo, você começa a falar assim, vou monitorar uma central nuclear, por exemplo, ou coisa desse tipo. Olha, recomendo a todos assistir a série Chernobyl, cara, que mostra o que pode acontecer se você não monitorar seu ambiente. É, e não adianta só monitorar, não adianta só você pegar a melhor ferramenta do mercado. Eu, Anderson, acho que faz umas duas semanas a gente entrou num cliente nosso, que não foi a gente que fez a venda do software, mas é o software que a gente comercializa, comercializa, e o cara tava lá com, assim, ele tem tudo do melhor, do bom e do melhor, só que o monitoramento do cara, você olha na ferramenta do cara, assim, cara, joga fora e vamos reimplantar isso aqui, porque assim, chega a ser esquisito, porque o cara foi lá, implantou isso há dois anos atrás, e ele tá olhando a telinha até hoje, e é isso que ele faz, ele olha a telinha. Chega a ser assustador se você realmente não trabalha assim. E até, assim, o conceito básico da coisa, você entender de onde é que você tá indo, pra onde você vai, né, você que tá aqui ouvinte, que por acaso não tá contextualizado, o que que é o monitoramento, né, monitoramento for dummies, né, você tem ali um servidor que vai ser o seu robozinho, e esse robô ele vai rodar a sua rede toda de computador em computador, assim, tudo bem, tudo bem, tudo certo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e ele fica fazendo isso eternamente, 24 horas por dia, essa que é a parada, ele checa a saúde, o momento, todos os indicadores que você quiser, ele vai puxar desses computadores, desses servidores, desse que for, e vai ficar ali monitorando em loop. É o lance do Treshold, eu trabalhei em laboratório por muitos anos, né, eu já fui TI de laboratório, e o que que tinha no laboratório de muito legal? Você tinha ali uma máquina que faz lá o exame de sangue, você coloca um reagente ali dentro, e esse reagente em contato com o sangue vai dar uma reação química que vai, enfim, e ele tem ali uma linha de normalidade, uma taxa de normalidade, ó, um resultado normal é entre 20 e 30. Se der menos do que 20, esse cara está com problemas, se ele der mais do que 30, esse cara está com problemas. Então, o que a máquina fica fazendo é realizando uma série de testes, nesse caso sanguíneos, e o resultado, ele sai ali dentro de uma taxa de normalidade. Treshold é exatamente você determinar o que que é essa taxa de normalidade. Ó, de X a Y, de 20 a 30 é normal, fora disso, opa, me avisa aqui que está dando ruim, né. É tipo pressão, né, se ela está 12 por 1, está normal, acima disso está... É, mas aí você precisa verificar. Olha só a pegadinha, de vez em quando eles trocavam o reagente das máquinas, um reagente de outra marca, e aí de outra marca, a taxa de normalidade é outra. Pera aí, o normal agora é de 50 a 60, porque esse reagente funciona dessa forma, e esse dinamismo é importante, o que que é normal para o seu negócio, né. O que que... De repente o que é normal hoje não é normal amanhã, é. E de repente aquele normal que está te enchendo o saco, pera aí, eu preciso receber essa informação de 5 minutos, isso aqui acontece o tempo todo, eu só quero que me avise se passar de 80 agora, entendeu. Até 70 eu não quero saber mais, se passar de 80 eu me avise, porque eu tenho que tomar uma atitude, né. O Augusto diz um negócio sensacional sobre alerta, ele fala assim, ó, alerta bom é aquele que gera uma atitude, né. Se o alerta leva a tua equipe de TI a tomar uma atitude, esse é um alerta eficiente, porque ele está realmente te chamando, ele é um call to action, ele está te chamando para fazer alguma coisa. Ele está servindo o nome, né, cara. Se não levar para o cara tomar uma atitude, ele não serve para nada, ele não deveria nem se chamar de alerta, né. O Miserandas fez uma chamada que é interessante. Por quê? De vez em quando, espero, vocês levantem para tomar uma água, vocês levantem para almoçar, para fazer coisa... É esperado que você... De vez em quando. De vez em quando. Uma vez na vida, tá, a gente faz isso. E aí, o alerta pipoca na sua tela, e você não está olhando. Quando você voltou, o alerta desapareceu. Ou seja, ele aparece, desaparece, que é normal, e ninguém viu. E seu ambiente está falando, vou dar problema, vou dar problema. E você não vê porque não tem nada. Um outro aspecto essencial da monitoração é ela estar integrada a uma ferramenta de financiamento de serviços. De forma que eu tenho um alarme, e esse alarme é formalizado, com a prioridade correta, com a categoria correta, direcionando para o grupo correto, para esse tipo de análise. Para quê? Para que o time possa atuar. E mais, lá na frente, por exemplo, fazer uma análise de recorrência e ver que, regularmente, um determinado serviço, um determinado ambiente, uma determinada aplicação, um determinado servidor, estão tendo falhas recorrentes. Ou eu tenho um problema que eu tenho que tratar, ou eu tenho que tratar o threshold, que não está adequado, ou eu tenho que dar uma ação de causa raiz. Por quê, cara? Vai cair. Está alarmando direto. Ninguém fez nada? Vai cair direito. E vai para fora por várias horas. Então, essa questão da sua estrutura de monitoração estar integrada com a sua ferramenta de gestão de serviços é essencial para garantir que, sempre que eu tiver qualquer variação dos serviços e que a sua ferramenta detectou, essa variação seja formalizada na ferramenta. Então, eu conheço. Pegando essa mesma deixa, professor, a solução ainda tem que ser capaz de, por exemplo, você deu um exemplo clássico ali, o storage deu problema, vai gerar um milhão de incidentes. Cara, isso não é mais um incidente, isso já é um problema. Então, você já tem que fazer aquela gestão ali de incidente, porque, senão, você vai receber um milhão de chamados dos seus clientes finais, falando, cara, está indisponível, está indisponível, não. Você já solta a mensagem, fala, pô, estamos com problema XYZ, a previsão de solução é essa. Plum. Diminuiu a quantidade de chamados ali no seu service desk e o estresse no momento de crise que acontece. Sem dúvida. E aí, o que é legal? Uma vez que você tem esse tipo de análise das falhas mais comuns do que está acontecendo, o que você faz, cara? Olha, eu não consigo resolver essa falha aqui definitivamente. Mas, já que eu sei que ela é comum e tem um procedimento associado a mesmo, a mesmo, o que eu faço? Eu automatizo esse procedimento. Então, eu tenho um alarme que já automaticamente dispara uma ação de contorno que já abre um ticket resolvido falando, teve tal alarme, eu fiz tal ação de contorno, tive tal resultado e está aqui no ticket. Se ele testar, está ok. Se ele testou e não está ok, ele, inclusive, já fala, abri o alarme, fiz tal ação, tive tal mensagem de erro, direciono para o grupo certo com a prioridade correta. Rapaz, isso você reduz absurdamente o tempo de resposta, você aumenta a precisão, você reduz falha humana e você está caminhando no sentido de ter a TI o mais eficiente possível. Então, quando você fala de uma monitoração bem feita, integrada com os seus processos, fazendo a gestão do incidente, fazendo depois a gestão do problema, qualquer parte de causa raiz, esse fluxo fim a fim, cara, esse fluxo fim a fim quando funciona, e eu conheço vários lugares, várias empresas que atingiram essa maturidade, parece música. Porque você vê um serviço caindo, aparece o alarme, é feita a execução, o serviço sobe e pipoca o chamado do outro lado falando. Tal serviço caiu, tal procedimento foi executado, está aqui o teste com sucesso, serviço incidente fechado. Isso depois, se tiver uma reconhecimento maior, cai na análise de causa raiz, no processo de problemas, e vida que segue. Funciona muito bem. Então, essa cadeia de valor, cara, ela é essencial. Então, no final das contas, nós voltamos para aquela primeira pergunta que fizemos lá no início do nosso bate-papo. Qual que é a principal entrega da TI? Disponibilidade. Reparem que nesse exemplo fim a fim, ele é um exemplo mais clássico de disponibilidade. Detectei uma possível anomalia, exerentei um procedimento de contorno automático, sem intervenção humana, testei se está ok, serviço está no ar. O cliente não percebeu. Em segundos, eu disparei. Sem impacto. Num cenário normal, tá de novo. Ia cair, ia ficar fora. X minutos depois, o cara ia testar, 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 aí ia pegar o telefone, ligar pé da vida para o diretor, falar assim, ó, está fora aquela porcaria. De novo. Aí o diretor ia te ligar, você não tinha nem ideia do que estava rolando, não tinha um chamado, tinha nada, e aí você ia sair igual um doido, tentando descobrir o que está acontecendo. O impacto. Não tive erro. E tem sempre alguém com alguma coisa urgente, né? Tem um diretor que precisa desse relatório agora, tem não sei o que, que precisa não sei o que, senão alguém vai morrer. É ontem. É tudo, tudo no limite. Isso se for horário de expediente, que pode ser que você seja acordado de madrugada, porque o ambiente está fora, e o cara tem que tirar o relatório, e vai para o Japão de manhã, você tem que dar um jeito, entendeu? Esse relatório de loucura é muito comum. Então, assim, quando a gente olha essa cadeia, essa disciplina fim a fim, eu penso sempre numa cadeia de valor, e começa primeiro, eu tenho uma questão relacionada à detecção. Depois, eu tenho uma outra etapa relacionada à redução do impacto. Depois, eu tenho um foco relacionado à eliminação definitiva. Essa cadeia, ela pega desde a detecção da falha até a solução da causa raiz. Em todo esse processo, você parte primeiro da formalização da falha, lá pela monitoração. Depois, a formalização do incidente, a ferramenta de ITSM. Depois, a formalização da causa raiz. E mais, como é que eu valido o tempo todo que as ações executadas estão corretas? Como é monitoração, que ela valida o ambiente. Só para falar um exemplo real, trabalhei numa implantação em que a monitoração era usada para validar o ambiente. ou seja, ia começar a manutenção, nós tirávamos uma foto do ambiente e do desempenho do mesmo. Fazia a alteração, entregava o projeto, o que for. Subia a monitoração e tirava a foto de novo. Para quê? Situação normal. Você implanta um projeto, dois dias depois, três dias depois, você fala, nossa, tá lento desde tal data. Vou lá, implantou, fez alguma coisa aqui que tá ruim. Só que o ambiente... Acontece mais. Isso. Só que o ambiente tá todo ferrado e como já entrou em produção, você não consegue voltar atrás mais. Se você tem uma monitoração que ela está funcionando bem, o que você faz? Você faz cheques automatizados. Ó, vai começar a mudança, roda aqui, tá tudo perfeito. Terminou a mudança, roda aqui, tá tudo perfeito. Gente, o ambiente estava íntegro antes e depois. Validou. Vai ter hora que a gente vai errar. É notório. Aprende com o erro. Qual dimensão nós não monitoramos? Essa aqui. Cara, evolui, inclui mais essa dimensão, inclui outra. De novo, monitoração é viva. Mas a beleza disso tudo é que você foge de um modelo totalmente reativo e sem previsibilidade pra depois um modelo reativo, mas já com alto, com alguma previsibilidade. Ou seja, desculpa, vou melhorar. Você parte do modelo que é o modelo de dirigir uma moto de noite, sem lua, sem farol e sem painel. Depois você vai pra um outro modelo e você começa... É cientificamente conhecido como a moda caralha. Cara, vai. Qualquer jeito. O modelo vai não ter modelo. Exatamente. Depois você vai pro modelo em que pelo menos te avisa se tem combustível. Depois te ligam inclusive um farol e você vai evoluindo ao ponto de lá na frente ter um radar 3D que mostra todas as possíveis depressões no ambiente e mais, corrija a direção da moto automaticamente. Lindo e não é mais ficção científica, já tem esse tipo de tecnologia na rua. Não é, não é. E assim, as ferramentas que existem no mercado hoje, elas te dão esse tipo de suporte. Você tem várias ferramentas bem consolidadas e que são aplicáveis desde a pequena empresa até a empresa gigantesca. E o custo não é tão elevado. Então assim, falando, eu conheço ferramentas que estão no mercado em que te permitem monitorar o site, te permitem refletir a experiência do seu cliente, te permitem monitorar a DNS, uma série de coisas e, por exemplo, alterações indevidas no seu site, coisas desse tipo e que são de baixo custo e que são aplicáveis, tanto para uma empresa que tem um site para aquela que tem milhares. Então, não monitorar, eu falo que hoje em dia não monitorar é uma opção. A pessoa decide, vou usar um termo forte, a pessoa decide pela ignorância, ou seja, eu decido que não vou saber nada sobre o ambiente. Porque olhando do ponto de vista de ferramenta e de o que tem disponível no mercado, não faz sentido. e aí, olha a sua equipe, olha, cara, eu não conheço nada, então beleza, pega várias ferramentas disponíveis online, eu tenho uma equipe própria, consigo ir melhorando, aumentando, e aí vai. Então, você vai entre o zero e o 100, você tem aí várias possibilidades, mas o zero, cuidado, não é, fala, você decidiu não fazer nada, é que você decidiu isso. O professor está cheio de dedos, cheio de cuidado, eu vou fazer a camiseta, você que não monitora ignorante, Mário Moura. É isso aí, vamos colocar aquele assim, logo e pronto, vamos gravar em off. Tem que monitorar, pô. O pior cego é aquele que não quer enxergar, então se você não quer ver, você está realmente, você está pedindo para ter problema. Professor, você chamou a atenção da questão do alarme, que tipo assim, ter vermelho não é legal, não é normal, você tem até o exemplo do que a pessoa está sendo doente, etc. Mas a gente sabe que existe o tal do falso positivo, e há uma curiosidade aí, o que a gente faz com esses falso positivos? Dar um tiro na cabeça é um bom sinal, mas infelizmente não é possível. Brincadeiras à parte, o falso positivo, ele tem dois aspectos, um caso é que o limite está muito sensível, ou seja, ele ficou o tempo todo alarmando. O outro cenário é que ele nunca alarma. Os dois casos são muito ruins. Então, esta questão de você, primeiro, estar monitorando constantemente os tempos de resposta, os limites do seu threshold. Segundo, estar interagindo o tempo todo com o seu negócio. Por quê? Você trabalha, por exemplo, com vendas online. As vendas no mês de dezembro, pré-natal, são bem diferentes das vendas pós-natal. Com certeza. O comportamento do seu site, o comportamento do seu ambiente também é diferente. e, eventualmente, um desempenho que você aceita em uma data não é na outra. Então, você precisa o tempo todo estar atualizando o seu ambiente para garantir isso. Então, neste contexto, o falso positivo, ele nada mais é que uma demonstração de que a sua monitoração não está adequada à sua realidade. Num contexto de um caso isolado, faz parte. Teve um pico isolado e justifica. Mas, se o tempo todo você ficar alarmando e não é nada, você começa que nem aquele desenho antigo, do é o lobo. É o lobo, é o lobo, é o lobo e não tinha lobo. De repente, o lobo chegou e você não levou a sério. E tem o outro extremo, que é tão grave quanto. Está tudo fora e sua monitoração está verde. Então, você mensurar, só para pensar, você mensurar, você controlar quantas crises a sua monitoração pegou, ou seja, meu usuário reclamou 100 vezes. Quantas vezes eu alarmei corretamente antes? Alarmar corretamente antes é eu abri um chamado na prioridade certa, para o serviço certo, direcionado para o grupo correto. Ou seja, o chamado chegou onde tinha que chegar. O mercado trabalha com 90%. Se de cada 100 crises você só pega 10 antes, repensa a sua vida. Sua monitoração não serve para nada. Ou, para atingir os 90, eu gerei um milhão de alarmes, cara, também não dá. Também não. Então, fazer uma gestão com dados e fatos da monitoração para direcionar suas ações de evolução, fazer essa gestão é essencial. Então, esse controle analítico da monitoração, quais crises eu alarmei e qual seria o ideal de 100 crises eu pegar 100 antecipadas. Então, ao final de cada crise tem uma análise importante. Eu peguei essa crise? Sim ou não? Não. O que eu tenho que fazer para pegar a próxima? e fazer essa evolução constante. Então, a monitoração tem que ser vista mais como uma área de conhecimento, um processo vivo, um processo de gestão de eventos em que você está o tempo todo promovendo melhoria. E deixe claro qual o seu objetivo. Do ponto de vista de gestão de falhas, é simples. Eu tenho que antever 100% das crises. Do ponto de vista de gestão de falhas. Esse é o objetivo. Porque só assim eu atingi a disponibilidade. Do ponto de vista de gestão de capacidade, qual o meu objetivo? Sempre que eu chegar num determinado limite, eu disparo uma ordem de compra, por exemplo, para quê? Para que eu não tenha crises causadas por falta de capacidade. Imagina você ficar sem espaço em disco. Não faz sentido, né? No meio do nada, no meio do... Qualquer coisa que pare, não faz sentido hoje em dia o cara estar... Não faz sentido nenhum. Eu queria até fazer um comentário aqui, você ouvinte que está ouvindo um... Se por acaso estiver ouvindo um barulho de vento, isso é porque o pó de café é de terror, entendeu? A gente está... Está ouvindo o vento... O professor Amaro reclamou, a gente deu um jeito de colocar o estúdio na Harley dele. Mas esse aspecto da evolução constante e dessa abordagem analítica, monitoração, ela tem um outro aspecto muito legal, tá, Mr. Anderson? É acabar com o eu acho. Eu acho que está ruim. Eu acho que está lento. Eu acho que não está funcionando. Não, você é muito... É o pau na mão do cara da TI também, né? Porque, assim, ele tem que lidar com isso o tempo todo e muitas vezes a palavra dele também não vale de nada, né? Qualquer afirmação dele, por mais que ele tenha certeza, ele é tratado como eu acho também, né? Tem esse outro lado, entendeu? O cara tem certeza que precisa dizer... É, mas você só acha, porque não faz isso que acha, né? Então, isso prova, né? Então, essa questão da monitoração, ela também é extremamente nobre em relação a isso e eu quero acabar com o eu acho. Eu acho que está fora. Não, não está fora. Eu acho que está lento. Não, olha, olhando aqui o comportamento histórico, o tempo de hoje é o mesmo da semana passada. Não teve variação. Num contexto de gestão de TI, e eu vou falar um outro aspecto. Hoje a moda é o quê? Sair do on-premise e ir para a nuvem. E a gente quer ir para a nuvem pagando metade do on-premise e recebendo o dobro do desempenho. Ou seja, existe um conflito claro entre o desejo e a realidade. Você ia falar, não é possível, né? Mas o desejo e a realidade, eu quero tudo sem pagar nada. Não existe isso. Lembrando o assunto mais cedo aqui, eu quero tudo de graça. Não existe isso. E quando você tem acordos de nível de serviço, um acordo de nível de serviço com seus fornecedores, com seus clientes, se você não mede, ferrou. Então, é o seguinte, eu contratei um... Esse LA sem mensurar não serve para nada, só para ficar no contrato. Vira um desejo, cara. Eu desejo ganhar no maior acima. Esse é o Aiton mas não marca a touca, monitora essa porra, seja malandrão. O chefe da TI da empresa é o Picão. Defende a rede que nem Tafarel. Ele é o Admin, mestre da operação. Não seja bobo, seja malandrão. Então, professor, normalmente o monitoramento dentro das empresas tem o famoso NOC, né? Então, a gente já definiu ali que não é mais que é o NOC de 20 anos atrás ou NOC de 4 anos atrás, etc. Como é que é o NOC de hoje? De hoje em dia? Como é que está a realidade nas empresas para esses centros de operações? Diogo, é interessante isso. Por quê? O modelo que existia no passado era que esse NOC ele era dedicado, ele era quase uma salinha fechada, né, cara? Com aquele bando de gente debaixo do ar-condicionado feio com um monte de tela na frente, né? Olhando rede, olhando infra. Cara, nesse tempo de pandemia, esse serviço, inclusive, para várias empresas, ele está fora. Então, nós temos hoje empresas que são especializadas em monitorar o ambiente das outras. Então, isso abre uma possibilidade interessante. O fato é, aquele NOC que a gente conhecia ou um premise, ele meio que acabou, né? Ele está num modelo intermediário. Então, a não ser que seja algo extremamente crítico para essa organização, eu vejo várias empresas deslocando ele para outras dependências. Agora, o movimento que eu tenho visto muito interessante é ele deixando de ser um centro de operações de TI e passando a ser um centro de operações de negócio. E isso eu tenho visto muito forte. E é um salto. Eu sei que você falou bastante ali da questão de alinhar TI ao negócio. Então, se você tem já, escutou demais aquele jargão, pessoal, escuta esse podcast desde o início, que o professor ali em 15 minutos do início definiu com muitos detalhes o que é realmente alinhar a TI ao negócio. Então, não é só um jargão, não. Tem receita, viu? E aí, a beleza disso é você tem no mesmo ambiente, seja ele virtual ou presencial, eu diria que hoje é mais virtual, você tem grupos de diferentes áreas da empresa cujo foco é garantir o quê? A entrega de valor para o cliente final. E aí, cara, você tem o grupo que está monitorando a TI como infra. Tem grupo que está monitorando o servidor? Claro que tem. Mas tem grupo que está monitorando as aplicações, os serviços, os processos de negócio. E com isso, direcionando as ações para quem quer que seja na organização. Porque pode ser que em função de uma determinada falha, eu precise de uma ação do time de TI. Pode ser que eu precise do time de vendas. Pode ser que eu precise do time de logística. Então, você começa a olhar seu negócio fim a fim. Cara, esse conceito é extremamente moderno e você vê grandes instituições, na verdade, instituições mais maduras, caminhando nisso. Como está meu negócio agora? E aí você olha a quantidade de vendas que estão acontecendo no momento, as crises que estão acontecendo. Você começa a ver isso tudo num lugar só. E a beleza disso é que você aumenta absurdamente a sua velocidade de reação. Variações do negócio podem estar relacionadas a falhas de TI. Podem. Mas, inclusive, a falhas de outras áreas de negócio. E quando você passa a ter esse conjunto de indicadores num lugar só, isso fica muito rico. E isso abre muitas portas. valoriza demais a tecnologia da informação também, né, professor? Que ela começa a fazer parte do negócio. Ela começa a falar, pô, vamos chamar os caras aqui para sentar no board e tomar as decisões juntos. Eu mudaria de fazer parte do negócio para ela ser habilitadora do negócio. Porque, literalmente, é a TI ajudando, literalmente, nessa construção de valor. Seja fornecendo toda a estrutura de gestão, seja, efetivamente, sendo a facilitadora que vai conectar esses diversos elos e fazer com que a coisa funcione do outro lado. E o que eu acho legal, eu reforço muito, é que até algum tempo atrás soava como ciência de foguete. E hoje, né, e hoje quando você olha as empresas, cara, era muito comum ter uma empresa em que ela tinha três, quatro, cinco sistemas de trouble ticket. E hoje o que eu vejo é as empresas convergindo para um único sistema de trouble ticket. Com isso, você trata a falha do cliente ponta a ponta na organização. Não importa onde ela esteja. Então, essa monitoração direciona a falha para onde quer que ela esteja acontecendo. Então, você, TI, começa a monitorar processos de negócio e direciona a falha para uma área de negócio. Você passa a monitorar a parte de rede, a parte de... E aí vai. Isso requer, claro, uma enorme maturidade organizacional. Como assim que esse cara de uma outra área está monitorando? Cara, o objetivo dele não é te ferrar. O objetivo dele é proteger o cara oculto. O que é o cara oculto? O cliente que está lá na ponta. Então, assim, o NOC, como ele existia no passado, ele ainda é válido? Claro que é. Se você não tem, vá para ele. Mas, olha lá na frente. Como é que eu chego numa visão em que eu controlo o que o negócio está sentindo de dor? E aí, Mr. Anderson, volta naquela discussão atrás. Se eu não tenho nada hoje, eu vou monitorar o quê? Eu começo pela base da pirâmide ou eu vou lá na frente? Essa discussão, isso vale, assim, vamos abrir umas três cachaças, vir aqui para Minas e... Tem possibilidades, tem possibilidades, mas é muito bacana o raciocínio, porque isso ajuda até quem está ali na TI querendo dar os primeiros passos, ele tem que levar em consideração o que ele vai priorizar realmente, que impacto isso tem diretamente no negócio dele. E a gente tem até uma outra situação agora que é um outro um outro fator que interfere. Nesse momento, está todo mundo, pandemia, foi todo mundo para casa, mudou um pouco a dinâmica da TI, mudou bastante, na verdade. E o Gomes está aqui para não deixar mentir sozinho, mas a gente teve uma mudança de comportamento que é a preferência por ferramenta de monitoramento que está na nuvem. O cara já quer monitorar a partir da nuvem, e isso é um negócio muito, muito legal, que traz outras possibilidades. Eu falo, cara, meu ambiente está todo distribuído agora, eu preciso continuar monitorando, mas eu vou monitorar a partir da nuvem, não mais localmente. Isso é bem legal. Quando a gente fala em ambiente híbrido ainda, a própria solução na nuvem ajuda bastante nesse modelo de negócio. Se eu perguntar para os nossos ouvintes qual é a sua atividade, qual é o seu trabalho, eu arrisco a dizer que 90% vai falar que ele é administrador de sistemas, que ele é desenvolvedor, que ele é analista, vai dar essa descrição. A resposta adequada para uma TI ligada ao negócio é eu cuido da venda online, eu sou responsável pela recarga do celular, eu sou responsável pela emissão de seguros. Quando você monitora a infra, as pessoas tendem a responder baseado no que elas monitoram. Já que ela passa a monitorar o negócio, ela começa a entender o que é crítico para o negócio e entender o quão importante é aquela infra que suporta aquele negócio. você muda o viés mental das pessoas do time e elas começam a entender quando o negócio fala o seguinte, parou a venda agora, nossa, hoje é uma quarta-feira 18 horas, isso é crítico. Então, a própria monitoração, ela ajuda na mudança cultural da estrutura de TI. A TI começa cada vez mais a entender quando o negócio fala, estou sangrando, porque a gente deixa de ser visto, a gente deixa de falar que nós somos administradores de sistemas e passamos a falar o quê? Eu sou responsável pelas vendas online, eu controlo a venda de passagens, eu controlo a recarga do celular. Cara, você muda o viés. Então, essa questão da monitoração como agente de transformação, cara, ela é essencial. E como é que você vai convencer uma pessoa de que ela controla o negócio, sendo que o que ela monitora é o file system do servidor A? Você não liga as coisas. É difícil. É difícil convencer e é difícil até para alinhar aquela pessoa dentro do negócio. Então, assim, é realmente essa visão que você está dando aí. Eu acho que se você, profissional, de ter e ainda não tem, tente mentalizá-la e tente colocar ela como objetivo porque eu acho que pode mudar e vai mudar suas vidas, né, professor? Professor, está sensacional o papo. Acho que a gente conseguiria gravar o podcast aqui por umas 5, 6 horas no mínimo, mas a gente tem um tempo e a gente tem que chegar aqui nas nossas considerações finais, como diria o Mr. Evans. Perfeito. Pessoal, se eu puder falar agora, resumir tudo isso, só faz sentido tudo isso que a gente faz, só faz sentido ser de TI, só faz sentido trabalhar com essa área nossa se nós entregarmos o que nossos clientes esperam. Então, volto na palavra mais importante desse podcast, disponibilidade. E disponibilidade no conceito mais amplo, que é entregar o que é esperado, na hora esperada, desculpa, corrigindo, né, entregar o que é acordado, na hora acordada, com desempenho acordado e com a funcionalidade acordada. E para fazer isso com qualidade, com níveis sustentáveis, não dá para fazer por eu acho. Para você deixar de fazer por eu acho, o primeiro passo é o que? Monitorar. Começa na visão reativa, depois vai para uma visão cada vez mais proativa. Então, você trabalhar com isso é essencial. Para que você consiga atingir isso, você precisa encadear uma série de conceitos. O primeiro conceito a ser encadeado é ter uma forte monitoração do ambiente, nos seus diversos sabores, seja na visão do usuário, na ponta, ou aqui embaixo da de servidores. Se você vai bottom-up, top-down, aí é uma decisão estratégica, mas você precisa monitorar. Uma vez que você monitora adequadamente e sua monitoração é viva, porque você tem que atualizá-lo o tempo todo, você tem que evoluir o tempo todo, você tem que incluir elementos, tirar elementos, ajustar limites, retirar limites, ela tem que ser formalizada. Ou seja, tudo aquilo que você identificou de falha, tem que encadear numa cadeia de gestão de serviços. E aí fazer a mágica dos demais processos, falando de incidentes, problemas, aí vai. Então, quando você faz isso tudo, no final você começa a fazer o quê? Inclusive a automação. E aí você volta para o aspecto mais básico. Detectei rapidamente, tratei rapidamente, eliminei a causa raiz, nos casos em que não consigo eliminar a causa raiz, toma ações automáticas de forma inteligente, cara, isto sim é entregar disponibilidade. E aí a gente dá um salto plântico absurdo em relação à qualidade dos serviços entregues. E se você precisar de ajuda para fazer isso acontecer... É isso aí, Gomes, me fala aí, eu fiquei sabendo, Gomes, que em um momento já basta ir falar o nome de duas ou três soluções para monitoramento. Como é que é? Se você quer pensar para a parte de monitoramento em nuvem, aí a gente tem o 724x7. Se você quiser monitoramento local, a gente tem Open Manager. Se você quiser monitoramento de aplicação, a gente tem Application Manager. E para colocar tudo isso em ordem, a gente ainda tem o Service Desk para ajudar a gerenciar todos esses chamados e todos esses alertas. Mas o mais importante é vem até a gente, a gente tem um período de teste, a gente faz uma POC aí, a gente começa a monitorar o teu ambiente, começa a te dar visibilidade das coisas, que eu acho que isso aí é um caminho sem volta. A gente começa, seja do top down ou de baixo para cima ou de cima para baixo, a gente consegue ajudar vocês na melhor maneira possível. Eu gosto da poesia das ferramentas da Minigine, de elas trabalharem com esse grau de integração. Você tem ali, tudo isso que a gente está falando aqui na prática, é muito fácil de acontecer lá. Você tem ali a ferramenta monitorando, aí ela detecta que os discos estão cheios, aí ela já tem condição de rodar um script de apagar arquivo temporário, aí ela já pega e abre um chamado, não é só um alerta, ela abre um chamado lá no CST Desk, e aí o teu time vai dar uma resposta para aquilo, e aí o teu time pode identificar no CST Desk e avançando no raciocínio de ITU e perceber que aquilo não é só um chamado, é um problema, aí o cara converte aquele chamado num problema e consegue juntar a gente, aí a ferramenta te dá infra para você fazer uma gestão de projetos, se você quiser, não, peraí, vamos precisar de um projeto para isso. A ferramenta te permite fazer um pedido de compra, cara, tudo ali dentro, então assim, é um baita mundo de potencial para quem quer fazer realmente a coisa rodar bonitinho, e é um jabá muito consistente, muito de acordo com o que a gente está falando aqui, porque realmente faz bonito para caramba, dá show de bola. Faz sentido total. E professor, muitíssimo obrigado, e eu quero deixar aquela frase, que eu li em algum lugar, não lembro onde, mas um cara sem dados, sem informação, é apenas uma pessoa qualquer com opinião, porque senão, você não tem fatos, a sua opinião apenas não importa. Novamente, obrigado pelo tempo, obrigado pela recepção, sempre um prazer estar aqui, e pessoal, qualquer coisa, me chama, me procura, vocês me acham no LinkedIn, vai ser um prazer falar com vocês todos. E é isso aí, os contatos vão estar todos na descrição desse episódio. Muito obrigado, valeu pessoal! Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos, podcast, arroba, podcafeti.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.